A gente vai abrir a lista de pedidos aqui. Então, na próxima parte a gente vai baixar a namoráfia aqui, né? E agora que ela tá quase sem exército, a gente aproveita pra ir pra cima dela com tudo que tem direito. Serviante da torre. Aqui a flores de Arnheim. Aqui não tem quase ninguém agora. Essa bandeira de inabalável pode colocar pro mestre de feitiços aqui. Quer dizer, mestre Padachim, né de feitiços. Vinicultor Aetaniano. Eu quero os melhores vinhos para os Azur. Eu os quero aqui e pra já. Subiu de nível enquanto eu recebi uma vasta renda de comércio. De fato, minha renda de comércio é 5 mil. Se não fosse isso eu tava pobre. Corrupção faz eles mal. Aqui vamos colocar... Muita renda de escolarização de povoados. Acho que você não lê na verdade. Aqueles que são bons em surrupiar, catam todos os dentes de ouro ou moedinhas e jogam na feira de tesouros. Maldito seja o guerreiro que perderam uma moedinha de cobre. Maldito seja o guerreiro que perderam. Maldito seja o guerreiro que perderam. Com o passar dos longos anos de estudo e contemplação, o Karadassi chegou mais perto dos pensamentos de Azur. Até finalmente se tornar a mão do Criador, marcado como capitão da Guarda Fênix. Vira mais 10%, tempo de recuperação de ferimentos menos 2% e defesa do corpo a corpo mais 8%. Sim. Esse daqui a gente coloca melhorar o comércio, acho que é uma boa. Comércio e investimento são os pilares do desenvolvimento. Vem que coloca... Ataque cor para cor primeiro, vai. E aí Matheus, boa tarde, valeu. Parabéns. Era o começo da campanha, né? Não tem como ter bastante dinheiro de comércio. Vem que leva muitorófrica. No meio. De acordo com ao meu exército. Comércio, o Minha Tempo. Ainda, valeu. Não tem como ter muito medo. Ainda vamos desenvolver Baguencius. Pronto, querente. Mas a minha empresa vai ganhar o caminho. Comércio e as minha responsabilidade comércio. A minha empresa vai ganhar o meio. Eu vou procurar o outro para ajudar o Ifrit ali. Guardião de Safarei. A mão de madeira da Everqueen. Eles vão cair. Obrigada, deus! Obrigada, deus! Você pode ser uma da Everqueen. Vou melhorar essa aqui. Artesãos Elficos. Os artesãos se dedicam ao próprio ofício há séculos. São eles os especialistas inquestionáveis. Beleza. E... é isso aí. O Império que é aliança de defesa. Não, por que não? Tentar ajudar o amiguinho com uma renda aí, né? Que o cara tá sofrendo ali. Minha vida... Para Thor... Minha vida... Para Thor... Para Thor Iveress. Mano, olha a zona que tem esse Império. Esse cara tá brigando aqui no meio do Vlad. Meu amigo, bagunça. Calfrance não tem nem exército. Parece. Não tem nem exército. A área tem aquela construção nível 3 do que dá 30% de comércio em baixa da Elfa. 5%. A gente tem que ter... taí. Eu estou fazendo ela. A minha senhora quebrou, não vou conseguir comentar, mas estou aqui. E aí pai, boa noite. Boa noite, boa tarde. Tá cedo pra caralho. Vamos fazer live tarde só. Começou já. Tá, só passar o turno agora. Aí no próximo eu posso demolir a construção de crescimento lá em Lothar, fazer mais um Embaixada Elfa, pra gente ganhar mais influência por turno, mais renda de comércio. Olha esse exército. Cinco dragões. Não sei, meu nariz atacou agora. Do nada. É que o tempo tá meio maluco aqui, minha casa tá fria, lá fora tá quente, o negócio tá louco. Enquanto a casa tá fria, o PC tá sopando ar quente, então o choque térmico vem forte. Mas como é que ela tá recrutando do meu lado ainda, sabe? Minha província. É foda, é meu aniversário hoje, eu falei aqui em casa. Gente, já que é meu aniversário, a gente vai assistir todos os Filhos do Senhor dos Anéis, versão estendida, sem pausa, direto, tá? Ninguém quis assistir comigo, gente. Obviamente eu falei brincando, não sei que ninguém ia assistir. Vai dar mais de 12 horas aí. Tchau. 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 Pois é, tá demorando o Van Gaist e o Mussilon, o Van Gaist tinha muita coisa, pra ser sincero né velho E o Van Gaist ele só aparecia pra te fuder, quando você viu a facção dos Van Gaist apareceu no mapa, no turno seguinte ela declara guerra em você Ah, eu coloquei aquele mod que eu falei que ia colocar de tirar a atrição pra você cerca uma cidade no turno 1 e já tá tomando atrição né, não sei como é que vai funcionar aqui Vamos analisar, eu vi que o Grom tinha cercado uma cidade e ele tava aparecendo 0 turnos, não sei se é 0 turnos pra se render, qual é que é, tem que ver ali Tô mais curioso pra ver como é que vai ficar o visual do Van Gaist no 3 Que tipo da Elspeth, por exemplo, mudou pra caramba, ficou lindo Quero ver o do Van Gaist Oxe, por que que você ficou irritado com foto velho? O cara tá viajando O cara tá viajando E Arthur, boa tarde Comando do aniversário? Ah, normal Fizemos um almoço aqui em casa, um bolinho e é isso E muito além disso aí não Os Elves do Elf 1 têm lembranças longas Declarar guerra, você tá longe com a cara de mim Manda um pedaço, vai chegar a bomba bomba aí, viu? Vai chegar que é uma beleza Primeiro que o correio nem funciona hoje Os Elves do Sul realmente deitaram os Escavers ali, velho Os três Elves do Sul estão vivos Os caras frustradas, sem problema Votos de fidelidade Os nobres de menor prestígio costumam escolher um patrônio mais influente Juram lealdade à dinastia dele Manutenção no 5% para emos de prata, carruagem e o arranha-céu de loter E custo de custo também reduzido em 10% Tá, aqui agora que eu levei o 5% de crescimento A gente tira essa construção aqui É... aqui vamos pesquisar... Esse daqui vai fazer a manutenção dos arqueiros, patrulheiros e piqueiros Chirion Nossa, aí o emboscado não deu certo Vamos vir até aqui então O Rafa tá com o full stack aqui, que ela veio defender a terra Eu tava falando que ia pegar o emboscado aqui, hein? Ele emitiu pra mim, viu? Mas tá bom Vão bater nesse cara aqui, que eu não sei como que tá recrutando, sinceramente O que você procura? Nós estamos mal-sucedidos para servir a você A carruagem é legal Pra mago, carruagem faz muita diferença Fica muito mais tanque Pergaminho de laicos As palavras deste pergaminho, quando lindas em Mosalta, fazem um aliado se mover numa velocidade descomunal Vítico vinculado para a velocidade de laicos Tá Pode colocar reservas mágicas Pro nobre caça inimigos Você... danificar a construção? Pode ser que eu ganha level só Pode ser destruído Eu tenho falado ela Eu tenho falado 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 Ancora, fora Até hoje não chegou o meio do aniversário de dois anos atrás Pra você ver como escorreu esse trabalho, né? Meu Deus Foi extraviado já Já era Senhor da Fênix Eu tenho falado Eu tenho falado E eu tenho falado Ao melhorar o negócio de ordem em público, então não interessa. Aqui também vamos colocar a guarnição agora, não precisa. Melhor estar de Elyse aqui. Esse cara que tá vindo pra cá, né? E aparentemente tá conseguindo vir sem problemas. Que o otário não tá em guerra com ele. Quem vai acabar se feijando sou eu. Pra variar. Quem que é o próximo senhor aqui? Anuidolin, o Elegante. O nome de o Elegante... Eu acho que vou pegar uma maga e colocar a Elegante. A outra maga que eu peguei era uma maga da Magia Superior, né? A Luarangue. Do Céus eu já tenho, do Tyrion. Esse visual da maga da morte é muito louco. Fogo a gente já tem também. Sombras. Cadavira também é bem legal. É metal, o metal é bom, velho. Ativo, velocidade, energia gerada e proporções aumentada. Pode ser esse daqui. O nome dela a gente coloca... Anuidolin a... Elegante. Caramba. Beleza. Aí aqui pode colocar uns pequenos, só para encher o saco. Mágica na forma pura. Mágica na arte. Serviço de Saffiri. Seu ordem? Eu tinha que fazer entreposto em outras regiões aí, mas... Dinheiro não está sobrando para fazer entreposto, no momento. Mágica na arte. O que é aquela coisa em cima dos elfos superiores e negros? É a minha característica de rivalidade que eu coloquei para o mod. Para ter alguma coisa única na campanha do Tyrion. Não tem nada. Ei, Mago, valeu. Belegar. O que é que eu vou te ensinar onde você está? Sim. O que é que é essa aqui? Gashnagia? Que diabos de facção é essa? O que? Ah, fizeram uma facção única agora para o príncipe negro? Dos reinos fronteriores? Sim. Que antes ele ficava dentro dessa facção aqui. Agora separaram. Ok, mais um inimigo, eu vou se preocupar. Então... O guardião de Tor Ivress. Scala! Acho que é isso ai. Terceira elétrica está chegando na fronte já. Beleza, quando a gente pegar a cidade antiga Ticintex a renda vai aumentar bastante. Como que usou ouro de juramento para resgatar mensagem para mandar aniversário com a voz? Você basicamente digitou o comando do que você perguntou. Exclamação resgatar, espaço mensagem, espaço texto. Já deu uma olhada como estão os reinos do sul se colocaram mecânica nova para eles? Não vi não, velho. Só coloquei o mod ai, deixei eles no mapa e é isso. Vai encarar aqui? Ó, falou que aguenta hein. Falou que aguenta. Aguenta nada. É, vou lutar com você moral. Só para você ver a humilhação que você vai passar. Para uma mosca no final. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. E ai Nery, boa tarde, valeu pelos parabéns. Mas como ela que está atacando. A gente vai ficar nesse cantola aqui. Enquanto eu vou lá caçar ela com o Tyrion. E as irmãs Javelorna ficam aqui só fazendo a tarefa delas. Dragão e princesa. Como você disse. Deixa eu dar uma olhada nesses Corsairs aqui. É a animação dos Corsairs da Arca Negra, né basicamente. Show de bola. Tá. Ok, só preciso arrumar a formação aqui, né. Precisa esperar os reforços, é claro que vão. Tá, então enquanto eles esperam os reforços. Vamos posicionar melhor a cartilharia. Para usar essa pedra aqui de proteção. Nossa, não tá pouca qualidade até aqui. Tá cagado esse piso aqui produção. Bom, então tá bom. Tá, Maga fica aqui. Irmã Javelorna não percebe ninguém. Sem modo escaramuça. Skycutter e Tyrion vamos lá pra cima. Minha cavalaria eu posso esconder até aqui, ó. Eu acho. Vamos lá caçar o Amoraf. Eis aí, beleza. FreeSniper. Cara, que Deus te abençoe com riqueza, prosperidade, salvador e coragem para enfrentar os desafios da vida que seu casamento tenha. A benção da Freya por você. Aí sim, hein, velho. Muito obrigado, Zoom. Tudo nosso. Moraf! Tem uma mantígora aí? Tem duas mantígoras? Tem duas mantígoras. Queima, Demoneza! Não, Mercy! Corre, Muralha. Corre! Com a Mantigra não é muito bom colocar o Skycarer aqui não, não vai pra um mesmo. Joga aí suas magiazinhas, joga, joga. Nossa, nossa, nossa! Só mais uma mordinha e a gente vaza. Fora, não tinha tudo isso de sombra aqui não, meu! Vazei, vazei, vazei. Vem lá me curar. Vazei, vazei. Vazei, vazei. Tá bom, deixa ela na minha bomba já. Sunfang perde para a batalha. Quer fugir? Boa! Vaz para a vitória! Morafi meteu o pé. Magia eles não têm. O vento está contra nós! Sua mágica é leve! Heiro de Anerian. Para o Kino! Quero ver que vim peitar essas irmãs de Avelorn aqui com a faverta. Feliz aniversário que passou por três coisas totalmente diferentes para eu pegar a mensagem, então... Cadê as criaturas? Eu que não vou meter no mato para ir atrás delas. A palavra está escondida aqui, perfeito. Continua aí. Quando eu der a ordem, vocês vêm com tudo aí. Acho que eu não mostrei a diferença entre dois gemidos anomados, né? O arco só brilha verde, basicamente. Olha a diferença que dá para ver. Deixa eu acelerar enquanto ele se aproxima aí, vai. Senão a gente vai ficar aqui uma vida inteira. O arco só brilha verde, vai. Perfeito. É assim, que é um leve. E se sentir, de verdade, não, seja que aoxideira. A maneira que o azul pode levar e levar a ser um... Assembleia do o azul. Como é o azul ou meio lê? Vamos lá ou agora. Vamos lá ou agora. Vamos lá ou agora? Eu vou ter que brigar com as mantívoras ali no ar. Como você disse! O que você quer dizer? Estou fazendo o meu caminho! Eagle Claw! Seleza! Sem erro! Otis! Lanças de trabalho! Vamos! Eagle Claw! Elfwood Mage! Para ordem! Vamos para fora! Fazer minha tarefa! Vamos fora! Colocar os lãs! Eu vou então! Lançando os Winx! Não tem problema, amiguinhos! Consegui chegar perto do meu exército? Mantenha o ordem! Para a batalha! Para o Elfwood! Seguindo o foco! Defender do Elfwood! Para a victoria! Elfwood Mage! Prontos! Os Winx! Os Winx! Os Winx! Os Winx! Oriah! Ben-Louis! Oriah! Cavalaria! Vamos lá! Os Princes! Dragões! Eagle Claw! Onde? 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 Abenço! Onde? 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 Lá vem os ermos de prata, vai fazer o trabalho. A Marga está sendo focada pelo visto, né? O maior bom! Lá vem! Para a outra quinta! A batalha! Para a Assyria! Princes de dragão! Sordem-master de herói! Entendido! SILVER HELP! Volta aqui, Homem de prata! Homem de prata! O meu poder é seu! Orders... Assyria! ATACK! SEALED! Tremendo a transmissão! Imediatamente! Loyal! Entendido! Para o cargo! Entendido! Mague! Vai ser feito! Tremendo os vinhos! Tremendo para a batalha! A batalha espera! A vitória espera! A batalha espera! A batalha espera! Tremendo para a batalha! É melhor não deixar a maga na mão da maga! Tenho medo do que ela possa fazer com ela! A batalha espera! Se seguindo, você está! Imediatamente! Oh, meu Deus! Droga! O que? O que? O que? O que? O que? 80% 20% 21% Sacanagem guarda devis na garanja dos tier 4 e coraga frangos dos tier 5 né? Porra 2% 2% 2% Acho que só tem mais escadas aqui. Boa, vamos pegar a reposição aqui. Sobe daqui, Morath. Acabou aquela metaquake quando eu estava com essa instância em que aumenta a XP que o Maracanista ganha. A gente vai ganhar bastante experiência nessa briga. Vamos, Morath. Tão inocente achando que eu vou deixar ela recrutada do meu lado. Vou ter que encher de regimento nomado, aquele exército ali, para só poder ver. Oxe, esse... Tem um gigante herói no Império? Que isso, velho? Do nada vem um cara de 5 metros andando ali, herói? É um herói do Império, gigante. Que isso, cara? Eu tenho que ver o nome dele. Eu tenho que procurar esse. Deve ser do mod de personagens lendários lá. Que adiciona herói e senhor de exército. Quero ver, quero ver. Halagrundson, acho que é o nome dele. Halagrundson, o horrível. É isso aí. Halagrundsor, o horrível. Porque tem um cara que pareceu Malfurion. Aonde? Boa noite, PHB. Ah, o que eu estou falando? Boa noite, cara. É tarde. Gente, está de tarde. Olha o sol lá fora. Caramba, velho. Fazer live só de noite buga a cabeça. Estou na automática já. Boa tarde. São quatro e vinte e cinco. Está na tarde. Acho que quem deve ter esse problema também é o William Borner. Vai ser para pensar, porque o cara faz jornal nacional há oitenta anos já. Toda vez que ele começa jornal nacional ele fala, boa noite. Imagina se você chega para ele, e o William Borner, bom dia. Ele não consegue falar bom dia. Eu duvido que ele consegue. Se não fosse a Bretonha para salvar o Império do Festus ali, né? Depois os caras falam que o Império é melhor que a Bretonha. Sabe de nada. Sabe de nada. Literalmente fazendo o papel de escudo dos homens aí. Muito obrigado, Junior. Boa tarde. Agora acertei. Falei boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Obrigado pelos parabéns. Sumiço. Grebitz Grisguts. Que nomes maravilhosos. Bevous ou depois? Um muito louco. Be Youstr话. Begou? Um monte de coisa. Um monte de coisa. Be resultados § Um monte de coisa. Ok, Via Cristal de Moranion. Poucos eram capazes de cruzar as brumas como este indivíduo, pois ele carregava uma Via Cristal sintonizada com a Grande Pedra de Vigia, localizada no coração do reino. Atributos preitar, envio de vanguarda, envio de vanguarda para dados de piqueiros e arqueiros. Interessante. Arenito de Arabe. Os seus comerciantes se superaram, surgindo com o mercado uma profusão de materiais de construção excelentes, o que reduziu o escudo das obras. Ok, e aí do Master, boa tarde, tudo bem? Pelo amor de God, elfos bons, elfos fedidos e agora os do vale. É, rapaz, é o que eu falei aqui, quem manda vocês deixarem no final da votação ficar três elfos, né? Apenas isso. Vocês tinham poder na mão de vocês, vocês deixarem isso acontecer? Tá, vamos colocar... Deixa eu ver... Não, esse aqui não. Irmã de Avelorn, pode ser. E aqui também já bufamos as lanças setas. Ventos a favor. Quando a brisa sopra na direção que você precisa, raramente fracasso vem até você. Armadura mais 10, força de projeto mais 12% e resistência a projetos mais 15% para arqueiros, guarda marinha, guerreiro das sombras, sombrehantes, irmãs de Avelorn e lança setas. E a gente coloca também... Ahn... Bufos, mestres e espadachins? É, eu vou usar eles, então pode ser. Força inamovível. A proeza desse indivíduo em defender-se de ataques é comparável a de uma muralha feita de rocha, mas impenetrável. Defesa corpo-a-corpo mais 5, força da arma mais 10% e resistência a feitiços mais 15% para piqueiros, guarda argêntia, elmos de prata, mestres e espadachins e leões brancos da crássia. A minha maga pode colocar aqui para adição contra feitiços e mentor. Tendo aprendido muito em seus longos anos de serviços, o personagem agora direciona sua atenção ao treinamento de Ultimus. Perfeito. Eu fui pego de surpresa e estava vendo seus vídeos. É, rapaz, quando você menos espera, você está vendo um vídeo e eu já estou fazendo uma live de 8 horas. O bagulho é louco aqui. Traga-me à guerra! Os esclavos sempre usam. Aqui a gente pega a cidade. Talismã de Safaree. O tamanho do artefato conhecido como Talismã de Safaree ilude os olhos precipitados. Esse poderoso objeto anula os efeitos das armas encantadas usadas contra o portador. Um item interessante para se colocar em um RPG de mesa, não? Anular armas mágicas? Defesa do corpo a corpo mais 5, essência feitiço 10%. Ok. Até prender aqui. Vamos colocar o da Guarda Fênix antes que eu esqueça. Coração de fogo. Centro das chamas é sempre o de fogo que é o mais forte. Armadura mais 10, mais 5 de defesa corpo a corpo e mais 10% de resistência física. Para Serpes, Dragões, Fênix, Príncipes Dragacônicos e Guarda Fênix, nível 7 ou mais. Mais importante, feliz aniversário. Parabéns que você tenha mais um ano maravilhoso. Muito obrigado, Malcom, pelas felicitações. É nóis. Da Whifford a gente vai atacar aqui. Poucas baixas. Tem um Zerge de Orca ali na frente. Eu tô com um pouco de medo das poucas baixas. Vou até salvar antes. Sei lá, né? Tá de boa, até. Você vai regretar isso. A gente espolha o Q pra recuperar um pouco que a gente perdeu aí, só pra garantir. Ícone da Maldição de Ferro. Esse item encantado feito com a Bala de Canhão que matou o famigerado do decromante Gabriel do Morte. Confere ao Portador Vantagens contra os Projéteis das Máquinas de Guerra. Recência Projéteis mais 10%. Tá, pode colocar... Canalizador Arcano Superior. É necessário uma mente forte para controlar os ventos da magia. Aqueles capazes de fazê-lo se tornam canalizadores arcanos, direcionando as tormentas mágicas a seu favor. Caradrian. Isso que é interessante, véi. Sentidos encantados. Alguns acusam Caradrian de... De abusar das profecias de Azurian para influenciar o futuro. No entanto, a verdade do assunto é que ele simplesmente nota coisas que outros não notam. E ele não tem uma língua frágil para distrair ele de assuntos de maior importância. Cuso de influência menos 10% para ações de entregue na corte. Cuso de ação de heróis menos 15% na província local. E mais 15% de resistência projéteis. Speak! Aqui pode colocar... Defesa do Portador de novo. Você... O que está a assassinar essa elfa bruxa aqui? O que está a assassinar essa elfa bruxa aqui? Conseguiu? Boa! Coloca o celular de crescimento por hora. Todos ouvirão, pois as notícias serão terríveis ou maravilhosas. O que está a assassinar? O mestre do Poet. Deixa isso aqui, tira esse. Aqui pode tirar esse. Você procura iluminação? No seu serviço, Lord of the City, você vai subir para cá. Para sair. Alguém, Elvin Archmage. Porque eu quero pegar a Cavalaria de Alvo da Floresta. Vou montar um exército muito louco. Não era pra ter fechado. Entrei posto. A outra Cavalaria cara no Império. Em Ubersrike? Aparentemente sim. Não a gente dá pra fazer. E dos Reinos do Sul eu acho que eu já fiz na real, né? Não fiz não? Baritona eu já tenho, tá. Eu poderia fazer em Carcaçona porque o limite de unidades... Quer dizer, o ponto de lealdade vai ser gastado de outra fonte. Bordelô, Carcaxifre não. Brione. Brione é a sua capital, né? Aqui e aqui. Certo? É, Brione e Carcaçonia. Não tem muita coisa liberada ainda não, velho. Acho que eu vou esperar então. Montenas. Pode ser aqui, velho. Pode gastar uma grana aí bacana. Agora aqui, nesse exército que eu montei aqui só pra defender dos caras. Vamos puxar aqui praticamente toda essa galera aqui, velho. Não quero perder a cidade por causa que os caras passaram aqui batido. Nunca! Mágica de forma mais pura. Traitado pela torre branca. Traitado pela torre branca. Traitado pela torre branca. Traitado pela torre branca. Natural. Eu falo com a sabedoria dos dragões atrás de mim. Unidade, harmonia e seu espírito. O que é? Não. Não tem um druki. Então? Eu vou ouvir o seu pedido. O fim justifica os meios. Não, Alifanar. Os fins não justificam os meios. Não. Sim. Faça e faça sua oferta. Muito bem. Então? Quando você foi fechado. Sim. Muito bom. Muito bom. Ainda tem mais um dinheirinho no caixa pra gente gastar aí. Deixa eu ver onde que eu posso gastar. Pode ser Toran Rock pra colocar o over level 3 depois. Beleza. Será que o Mazdamundi morreu aqui? Acho que morreu, né? O Mazdamundi tá morrendo muito fácil pra morar, velho. Pelo menos eu não vi ele aqui, né? Vítimo da Lústria. Pego a quantidade dos anões só pra variar. Eu não tenho visão deles ainda, velho. Em algum momento eu vou pegar. Mas embora seria uma ofensa, né? Colocar anões no exército. Na roleplay Elfica aqui. Ah não, ele tá vivo. Boa Mazdamundi. Nunca duvidei. Só desde o começo. O ponto Rocha Gris tá com 16 na guarnição. Compensa muito mais eu machucar meu exército tentando pegar a cidade antiga, que é mais importante. E dar muito mais dinheiro do que pegar essa cidade aqui debaixo que não vale nada, velho. A ofensa é jogar todas as campanhas com as fadinhas. Cara, eu falei, velho. A votação ela é feita por forma democrática aqui neste canal, velho. Porque a democracia funciona. Então o que vocês decidem que eu jogue, eu jogo. Se no final ficou três elfos seguidos pra jogar... A culpa não é minha. Bautasar Geltz tá maluco. Bateria em anões, velho. O Vlad tá engolindo o Império e o cara tá brigando com anões. É uma prioridade que não dá pra entender, velho. O que é isso? Em algum lugar do Brasil a democracia tem que funcionar, né? Então... A culpa é da sociedade? Exatamente, cara. A sociedade fez a gente jogar com os elfos três vezes. Ah, eu sei porque eu peguei a visão dele agora. A caravana dele tá ali, ó. O Ming-Maw. É, Breton, o sonho acabou. Você tava indo muito bem, mas... O sonho acabou. Se não pegar o forte do bronze, o Fesson não morre, velho. Não tem jeito. E é muito difícil chegar ali, né? Eu durto o céu da floresta, hein? Cenas raras. Eu tô sentindo que vai vir a invasão dos anões nessa campanha, cara. Não sei porquê. Tô assim com uma pulguinha atrás da orelha que eu acho que vai vir a invasão de anão. Vão ajudar, né? Muita gente. Só tem Goblins no de novo. Gobos. Eu pensei que a galera gosta muito de votar em Skaven, mas eu acho que como vai resetar tudo, os orcs tem grande chance também de ficar brigando no top 1 ali pra ver quem vai ser a primeira campanha que eu vou jogar no novo ciclo, viu? A galera gosta bastante de orcs, velho. É orcs, Skaven ou anão? Não sei se você vai ganhar, tem certeza. Talvez anão não, porque a próxima campanha que pudesse vai ser a noite do caos, com certeza. Então acho que não vai ter saco pra jogar de anão, mas depois... Tá, vamos acampar aqui. Próximo turnê a gente alcança. Aqui a gente vai para cá. Aqui pode colocar uma guarnição. O cara nem desembarcou aqui, né? Não! O cara nem desembarcou aqui, né? Tem 14 no bagulho dele, né? Pronto. Resolvido o problema. Precisa de um pouco de esforço. Os vinhos da magia nos guiam. Eu trago o fogo do Asuriano. Mestre da magia. A gente pode deixar a Fênix com você. Trainado pela torre branca. O mais adorado. Para o outro! Pode colocar aqui. Maldição abrasadora. Uma sara evada de lascas escaldantes de prata caem dos céus para empalar o inimigo do lançador. E a manipulação do metal. A armadura é uma defesa insuficiente contra um alquimista habilidoso. Sob o comando dele, o metal se torna um para-raias arcana, atragando magias nocivas. Beleza. Eu trago o fogo do Asuriano. Mágica em forma pura. Mágica em forma pura. Mágica em forma pura. E aqui a gente está construindo a parada ainda. Da Bretônia. Eu vivo para servir a minha quinta. O guarda da Saffari. Saffari servante. Você, minha cara. Rapaz. Tem muita coisa a ostão? Tá. Então espera um turno aí, né? Minhas serviços são os teus. Loyal. Servante do clube. Mas ainda vou cancelar minha buscada para você não. Vou deixar assim mesmo. Porque a Lair está dando reforço na cidade. Ele não vai atacar ali. A ordem vai ser restaurada. Servante da luz. Está tendo para matar a bruxa? Então tá. Nada pode me parar. Aqui. Coloca uma guarnição aqui. O Calidor não vai fazer nada ainda. Flores petrificadas. Guarnição também. Vamos de recurso em cargo da lua. Aqui já tem madeira. Mas vai reduzir a manutenção mais 3%. Então vale a pena colocar. Eu ia fazer essa província de recrutamento. Mas eu faço outra. Alguma novidade da diplomacia. Por que Avelorn está me odiando? Já tenho tratado com o Ivreze. O que? O Império. A vontade da Sigma. Vem em paz. Afirmativo. 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 Vem. É um grande. O Princes. O Sr. Siloska quer fazer paz. Você poderia fazer paz com ela. Enquanto eu bato na Morath. Ela está ocupada com quem? Só com o Alif Anar? Deixa ela se virar lá velho. Depois a gente brinca com ela. Depois a gente brinca com ela. Falta. O Império. Ok. Só passar o turno. Orca é divertido de jogar velho. Dos Orcs a gente tem o restante ainda para jogar. O Skarsk. Provavelmente acho que é o que vai ganhar agora. O Skarsk. Se cair na votação de Orcs. Tem o Gorfeng. Que é o senhor do penhasco negro. O Gorfeng tem que ir para podre. Ahn. O que mais? Tentando lembrar os senhores de mod que tem. Azag já foi. Gringor já foi. O Urzeg já foi. O Grom já foi. É só se tiver alguns senhores de mod. Mas acho que não tem não. Então acho que só tem dois. Então entre o Skarsk e o Gorfeng. O Skarsk com certeza ganha. Só se. Vier uma coisa muito interessante nas zonas do caos. Trazendo mais algum senhor aí. Sei lá. Dos mods da galera. Que ficou incentivado a fazer. Algum senhor orc negro aí. Parecendo com o Gringor. Que fugiu lá de Zarnagrund. Vai saber né. A galera é criativa aí. Quando vem da LC. A criatividade vai lá no alto. Tu nunca sabe. O Helren quer apanhar a minha namorada aqui. Não sei se ele tá no live. Acho que não tá não. Comentou na minha foto de aniversário lá. Falando parabéns meu amor. Meu namorado vai bater nele. É foda viu. É foda viu. Eu vou ouvir suas palavras. Mas eu não faço promissões de ajuda. Deve ser Doom. Maravilha. Ai vерь 1 galera. Só tem medusa no exército Tinha né Legal que eu resolvi automático, vocês viram que o meu mago desmaiou Na resolução automática pra trás, eu achei que ele tinha morrido Aça, não se abrigue O meu amigo, o cara deu toda essa volta pra passar pelo Wortsville Caramba, o cara realmente atravessou o mapa ali em cima pra vir num ponto cego Lâmera do Esgrimista Esse par de feitiçado de lâminas, uma comprida e outra curta Confere ao portador um leque estupendo de manobras Para ludibriar e se defender do adversário Ataque e defesa por favor mais 6 Ok Peraí que eu peguei uma montaria especial ali hein Cadê? Hummm Aqui, Ashtari Há um elo entre os Ashtari e... Acho que era pra estar Ashtari né Mesmo nome Ou Teta a mais, não sei enfim Há um elo entre Ashtari e Karadgan Que vai de séculos Nos dias Nos dias iniciais do serviço de Karadgan Na batalha do plano Filuvial Ashtari pegou uma luta Desbalanceada contra um dragão negro O Korsanrandar E foi apenas pela intervenção de Karadgan Que resgatou a Fenix do seu destino cruel Ok Então agora o Karadgan tá numa Fenix Vamos pegar aqui O Karadgan Pelo visto eu tô gostando das 3 campanhas de Elfes Eu tô gostando também Malco Eu gosto de jogar com tudo cara Eu não ligo não Tá Tá Aqui não precisava lutar Só escolher ocupar Impérvio Esse indivíduo não dá conhecimento ao medo Envolvou-se fisicamente no combate durante as batalhas Entendendo-se mais 10 O bondo já tinha mais 10% Coroa do Comando A Coroa do Comando foi usada em inúmeras batalhas Seu portador é imbuído de grande autoridade Motivando seus fugidos a sentirem uma coragem inabalável Amanarno Esse cês lembram que é sinistro né Cês já devem ter lembrado desse aqui da minha campanha anterior Acho que da Alario Esse é brabo velho Apenas nas horas de mais necessidade Que o Merrin se levanta para os perfis Para consumir aqueles Que querem trazer a ruína para o Lothar O Defender Ok Alario Pode colocar agora Interessante Mas vou colocar Defender corpo a corpo Para Maga Pode colocar Acho que agora tanto faz Pode colocar ai para você os pontos mesmo O que você vê? Langa o Maga Chamas, congelada por um mago brilhante ou feiticeiro do caos, uma coluna de fogo giratória irrompe do campo de guerra, causando muita destruição. Beleza, Caradrian. Harmonia mágica, tem que botar umas fênix de exército aqui pra ficar bom, hein. Há um elo natural entre as guardas fênix e as fênix de Ultuan. É uma combinação realmente feroz. O julgamento brutal das fênix direcionando os ataques da guarda fênix para onde elas precisam causar o maior dano. Tá, então vai substituir a harmonia mágica pra fênix pela... Não, na verdade vai colocar a harmonia mágica pra substituir o alinhamento mágico pras unidades de fênix que dá esses efeitos embaixo aqui. Ataque mágico, bônus de vestido mais 20%, dano de arma mais 15%, dano perforante da arma mais 15%, e essência dano mais 10%, e ataque e defesa corpo a corpo mais 6% pelas unidades de fênix. Guardiões devotos. Caradrian lidera os maiores guardiões devotos de Azúria desde os tempos de paz e guerra. Onde a força divina na sua mão é em sabedoria dos Azúria... Pera, eu li tudo errado. Tá, a força divina em suas mãos e a sabedoria de Azúria basicamente fica entre sua sobrancelha. Mais 8 de defesa corpo a corpo pra guarda fênix, habilidade de guardião pra guarda fênix, perfeito. E imunidade psicologia pra guarda fênix, é muito bom, né? Nobre, pode colocar atacar corpo a corpo. Que ordem? Coloque assim, treinamento caledoriano. Treinamento constante em todos os aspectos da guerra. Segura que as tropas não estão apenas prontas para qualquer situação, mas que Caledor permanece como o pináculo da proeza marcial élfica. Quero que os caras fiquem sinistros. Tá, eu poderia mandar uma aqui pra brigar com os orques, já limpo a cidade deles aqui. Acho que eu vou deixar isso pro exército dos caras dracônicos aqui. A habilidade de guardião, ela dá 15% de resistência física pra qualquer senhor ou herói que esteja perto da... Da cidade. Oh, da cidade não, da unidade. A maga, pode colocar pra você... Acessamento de almas. É lançada uma luz branca que afoga a alma do inimigo, uma vez soprada por um vendaval. Uma vela soprada por um vendaval. Tá. O Ifrit vai atacar com a salão das bruxas. Aparentemente tá funcionando o modo de tirar a atrição por um... Por exemplo, aqui era o cara que tava tomando atrição, ó. Não tá. É assim que tem que ser. O cara tentou fazer aquela mecânica igual no 2, que tinha os turnos restantes pra começar a tomar atrição. Mas aí ele não conseguiu, aproveitou e deixou só realmente não tomar atrição, no geral. Por mim, tá de boa. O que me incomoda é tomar atrição. Eu não sei o que ser por tanto tempo assim. Daqui eu vou lutar, eu acho, só porque esses erros não tiverem a chance de lutar ainda. Então vamos lá, brincar um pouquinho contra os orcs. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. A gente vai identificar alguma diferença entre a Cavalada Edgacólica e a Renomada, ah tá, com certeza. Cache player, aqui desse lado, e aqui é os players que só uparam com coisa do jogo base, sem comprar Cache. Como é que é o cavalinho do meu general? Fica no grupo deles já que seus cavalos, vai. Isso vai ser feito. Ah, Assyrian! Lilith veio para mim. Nós vamos ser victorias. Dragão-princes! Ah, Assyrian! Isso vai ser feito. Pode explodir essa torre aí. Como você disse. Quase. Senhor! Assy, move! Assyrian! Assyrian! Ah! 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 Os inimigos de ordem devem ser destruídos! Para a batalha! Arcares! Um tempo! Um tempo! Um tempo! Sem descanso! Força! Move! Eu vou então! Não vai por aí não! Um tempo! Vai por ali que vocês vão chegar por trás dos caras! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Para a batalha! Para a batalha! Para a batalha! As arqueiras acho que dá para deixar aqui Vocês... Eu vou aproximar um pouquinho mais também! Vem até aqui! O Asurian nos guia! Nós nos abençamos! Nós avançamos! Dragões! Para nossos ancestrais! Vocês não podem esconder! Agora você é criança! Outra que você tem que pagar conta e conseguir emprego! Pois é! Ou no pior dos casos você é criança e tem que conseguir emprego! Também pode acontecer aí! Que é bem triste de ver! Sem o erro! Dragões! Dragões! Vem! Marche! Nós vamos abençoar! Dragões! Vai ser feito! Dragões! Ulfwan Mague! Vamos lá! Vamos lá! Acedido! Aos anos! Eu posso ser prazer? Aos anos! Boa tarde, muito obrigada pelos parabéns de novo. Agora, rapidamente! Sem dúvidas! Assar, move! Minha poder é seu! Marche! Vem, vai! Vem, vai! Vem! Vem, vai! Vem, vai! Filho de Alphonse! Vem! Aqui pode jogar uma apoteosa nesse cara que tá pregando troca de ladrão Dragões, princesas! Vule um mago, procurando o inimigo Inclare os dios! Divina as pessoas! Noato! Lá. Para a decisão, por que esse dia estão em seu lado! O que você quer? Achei um pouco mais do que você quer. O que você quer? Eu vou te mostrar. Não entendi aí, eu deixei pra vocês deram aí. Não entendi aí, eu deixei pra vocês deram aí, velho. Não entendi aí, eu deixei pra vocês deram aí. Me deixei pra vocês deram aí, velho. Pede aí pra vocês terem uma volta. Minha maga, eu estou com isso aqui pra fazer uma coisa pra mim, velho. Mas pode vir um pouquinho mais pra frente. Isso vai machucar um pouquinho, eu acho. O que você quer fazer? Tome! 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 E pode jogar uma apoteosa nesse cara aqui, ó! Tome! 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 Para o Assurion! Como você diz... Para o rei! Loyal! Ever-vigilant! Senna! Princes de Alphuan! Kill them! Wielder of the Winds Dragon Princes For duty Moving out! Swiftly Dragon Princes We go! For duty! For the Ever-queen Eagle Claw For Asurian Sail! It will be done! The Ever-queen The Ever-queen The Ever-queen The Ever-queen The Ever-queen The Ever-queen It will be done! Asur! Attack! Who the Ever-queen A toi-queen Como que foi The Ever-queen The Ever-queen O desert 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 Obrigado.